Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafax Milk aqui. Recentemente fiz um vídeo review da mais nova webcam do canal, uma da OBS Bot Tiny 24K. E agora eu vou fazer um vídeo do mesmo tipo review, só que agora para o mais novo microfone do canal aí, um da Fifne, o Fifne aí K688. Eu já tinha o microfone da Fifne, é um ampli-game, é um microfone bem baratinho, mas que ele ajudou muito o canalzinho aqui do Rafão a crescer, né? Está na hora da gente evoluir, melhorar o microfone aí. Eu vou abrir o microfone e fazer testes aí, vou falar a minha opinião em relação a esta belíssima peça, que é pesado, hein mano? Esse microfone também, ele é bem bonito, ele parece ser bem profissional. Bem, vamos começar aqui abrindo a embalagem. Eu sei que ela está amassada aí, mas deve ser por causa da logística da loja que eu adquiri aí, né? Ponto negativo em relação a isso, né? A caixa veio toda amassada. Vamos ver se o Rafão consegue puxar aqui o adesivo. Não queria ficar usando faca não, né? Só mostrar para vocês a caixa, como que ela é, né? Bem legal aí, né? Vamos abrir aqui, vamos ver. Ó! Vamos lá! Tem um papelzinho aqui, né? Papelzinho falando aí, Querido consumidor, obrigado por adquirir o produto, né? Aqui vem o manual. Tem aqui a espuma. Nozes! Mano! Lindão! Aqui é espuma, tá? Isso aqui não tem nada a ver não, né? Mas, olha que da hora! Eu peguei um microfone, ó! Branco! Ah, moleque! Bem diferente aí para o canal, né? Vamos pegar aqui. E, ó! Caramba! É pesado, mano! Que isso! Eips! Mano! Ele é muito bem feito aqui, a construção dele. Olha a espuma aqui também, bem fofinha aqui, né? Vamos ver aqui, ó! Bem legal! E a espuma dele, ó! Bem grossa também, ó! Não dá nem para ver aí o fundo dela, né? Aqui está o núcleo aí de absorção de som, né? Bem legal! Nossa, mano! Muito, muito bem feito, mano! Eu não esperava que seria dessa qualidade, não! Eu esperava que seria de plástico aí, sei lá, né? Mas, caramba! Esse microfone, o legal dele, do K66i, é que ele tem duas entradas, ó! Uma XLR, se eu não me engano, esse é o nome, e uma entrada USB-C, aí! Então, dá para usar em vários... Tipo, se tiver uma mesinha de som, né? Ou plugar diretamente no USB no computador. Aqui veio, ó! Olha que legal! Aqui é o cabo USB dele. Vamos ver o que mais veio aqui. Veio um adaptador aí para rosquear o microfone, né? É uma pena que esse microfone, ele saiu um pouco barato aí, né? Mas, ele só veio o microfone, gente! Ele não veio nenhum apoio aí, não veio nenhum suporte. Coisa que eu vou ter que aproveitar o suporte aqui do meu microfone antigo aí, né? Eu vou ter que aproveitar esse suporte aí. Mas, enfim... Muito legal, mano! Bem bacana mesmo! Bem, por que eu peguei esse microfone, né? Qual a diferença desse para esse? É mais bonito, é mais profissional. Esse daqui, né? Esse daqui tem bem cara de gamer. Não que seja feio esse, gente. Eu gostei desse daqui, né? Só que a luz verde dele atrapalha quando eu uso chroma key, né? Quando eu uso a tela verde. Tá vendo aqui, ó? Quando fica verde... Esse daqui atrapalha um pouco, que acaba me tiltando aí, né? Outro detalhe é que esse microfone, ele é condensador. Ou seja, ele é um pouco mais sensível aí a som ambiente, né? E aonde eu me encontro aqui, aonde eu faço as minhas gravações, eu fico aí próximo de uma porta, bem próximo da rua também. Às vezes eu pego aí barulho que eu não quero. Às vezes também a casa treme, né? Por isso que esse meu microfone aqui, ele tem essas cordinhas aqui de anti-impacto, né? E eu peguei um parecido também, anti-impacto também. Olha, tem as cordinhas aqui, tá vendo? Isso daqui ajuda meio a não interferir muito no som. E esse microfone aqui, ele é dinâmico. Ele é um pouco mais... Como que eu posso dizer? Eu tô simplificando os termos. Eu não sou especialista nisso, tá, gente? Mas ele é um pouco mais focalizado, assim, na sua voz próxima, tá vendo? Assim, você tem que ficar um pouquinho mais próximo dele porque ele não pega tanto o ruído ambiente, ó. Eu não sei se dá pra escutar, mas tá passando um carro de som aqui na rua. Não sei se dá pra escutar, gente. Mas, tipo assim, isso daqui me tilta. E às vezes, se o carro passa um pouquinho próximo de casa aqui, aparece o volume, aparece o som no vídeo aí, né? Que acaba me tiltando. É, bem... Não preciso nem mais testar esse microfone aqui, né? Vocês estão acostumados com a minha voz. Todo o teste do vídeo foi com ele agora. Vamos fazer a troca. E aí, gente? Esta é minha nova voz no microfone Fifine... Fifine, Fifine... Não sei. É Fifine K688. Gente, olha... Pelo menos para o meu propósito aqui no canal, né? É, na minha área de gravação, que é também conhecida como o meu quarto. Eu consegui isolar bem o som aí, mano. Tinha muito ruído que aparecia durante as minhas gravações. Mas, é... Agora eu consigo focar bem aí na minha voz. Não tem mais o barulho de carro passando na rua, sabe? Gostei bastante. Gente, e do jeito que está aqui o microfone, eu só pluguei no USB, gente. Não tem mais nenhum filtro de som aqui no OBS. Tá bom? Se eu quiser, eu ainda consigo reduzir ainda mais os ruídos, né? Deixa eu ver aqui na configuração, ó. Eu vou ativar os meus filtros aí. O compressor, limitador e o filtro de ruído aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar na tela para vocês. Quer ver, ó. Bom que eu estou testando aqui. Minha respiração. O pessoal também gosta de testar o P, né? Pessoal, P, 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 Pessoal. Fala aí, pessoal. Beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. Tá com o filtro de som aqui. Ó, passou um carro na rua agora. Vai ser um bom teste para saber se a gente vai escutar aí no vídeo, né? Colocar a tela para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Cadê a captura de tela? Captura de tela. Aí. Agora sim. Para estar aparecendo aí, né? Vazou que o Rafa não estava vendo coisa do Deadpool ali, né? Mas, gente, eu acho que está legal, mano. Eu gostei bastante aí, né? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Eu acho que está certo aí. Está certo aí. É tanta janela. Eu sinto falta do meu monitor, do meu segundo monitor. Está legal, mano. O som eu gostei aí. Eu tenho que me acostumar mais aos microfones dinâmicos, porque microfone dinâmico é mais próximo aí da minha boca, né? Não pode ficar longe. Ele isola bem o áudio aí. Eu estou de uma maneira aqui que eu nunca esperava ficar. Microfone bem pertinho da minha boca aí. Mas isso é questão de costume, gente. Nunca usei um microfone dinâmico. Sempre usei um condensador aí. Só que é assim. O pessoal pergunta. Qual que é melhor? Dinâmico ou condensador? O condensador vai depender muito aí da onde... Como está a situação aí do seu mini estúdio? Onde você vai gravar? Olha, quando você está num lugar aí onde o áudio é bem mais controlado, quando você não tem tanta interferência externa, acho que o condensador é a melhor opção. Agora, no meu caso aqui, que eu tenho muita, muita interferência, eu acho que um dinâmico aí seria o melhor, porque ele só capta a minha voz. Bem, é isso aí, gente. Amei o microfone. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal. Valeu, galerinha. Até mais. Deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal.